Eu morei você, eu te apaixona E um minuto só Ver que você, coração apaixonado Conhece alguém que jogou por um diamante Loucura né, mas eu joguei Me já trouvou um grande amor Por um instante, ouvir isso é Mas eu trouvou o quê? O coração me faz Como é que você faz o negócio de Louca, um prazer, um prazer Uma menina por uma paixão É assim o negócio de ação Como é que você faz o negócio de Louca, um prazer, um prazer É louca, louca, não quer mais conversa Agora vamos conversar Louca, 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 louca